Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai afagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez O selo que há em mim O selo que há em mim O selo que há em mim É fiel pra cumprir-me Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O selo que há em mim O selo que há em mim Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zumbando da minha fé E até tramam contra mim Querem pulhar Querem frustrar meus sonhos E me fazer Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir se decidido estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele nos dará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir se decidido estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele nos dará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus nunca falhará O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele nos dará Diante dos meus olhos Eu creio Aleluia Eu tenho a marca da promessa Aleluia Eu tenho a marca da promessa 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 Eu tenho a marca da promessa